Aleluias, fazer a entrada, nosso pastor, presidente, reverendo Paulo Miranda, a pessoa a qual Deus designou, que Deus levantou e encorajou, homem que nós podemos dizer que é homem valente, que não abre mão da obra, amém irmão? Que sabe o que é padecer pela obra, que sabe o que é sofrer, o que é chorar, o que é amar a alma, o que é, irmãos, passar luta, dificuldade, pela obra, amém irmãos? Eu posso dizer, eu, pastora nosso, eu posso dizer, que é homem valente, irmão, o homem que nós podemos verdadeiramente, aleluia, é que Deus assina embaixo, pelo trabalho dele na obra, amém? A bandeira da IPDF, nosso pastor, presidente, reverendo Paulo Miranda, vai na paz, Jesus, faz palco, Deus, Jesus, morte em Deus, aleluia! Oi, meu Deus, meu pastor, que não me chora por nós, que paga meresca por nós, E as vezes nós estamos jogando Para a gente passar mais do vídeo na verdade Ele vai orando por nós É a pessoa que Deus É a responsabilidade Para orar pelas nossas vidas Para pagar o preço Pelas nossas vidas Se hoje nós estamos de pé Aleluia, a morte de Deus é por causa dele Que está lá por nós Aleluia, Jesus Aleluia, Jesus Glória a Deus Mais palmas para o nosso Deus Mais palmas, mais palmas Mais palmas, mais palmas Para o nosso Deus Aleluia, Jesus Glorado e agradecido Em nome do Senhor Aleluia, Glória a Deus Agora a igreja é toda de pé, irmãos A igreja é toda de pé Vamos orar, igreja Vamos orar por essas congregações Vamos orar, irmão, pelo nosso pastor Presidente Aleluia, Jesus Glória a Deus Por Deus ter nos dado a oportunidade Né, irmãos? Nesse 26º, irmãos 26 anos Nós estamos aqui batalhando, né? Aleluia, Jesus Debaixo da graça de Deus Eu quero pedir a igreja Tente as mãos para cá, irmãos Vamos orar Querido Deus e eterno Pai Nessa noite, meu Deus Santo e poderoso Te louvamos, ó Deus Por essa oportunidade, meu Pai Te louvamos, Senhor Toda glória Porque debaixo da Tua ajuda e misericórdia Nós estamos aqui concluindo, meu Deus Mais um aniversário 26 anos, meu Pai Amado em caminhada 26 anos de luta 26 anos de choro 26 anos de batalha Meu Deus Que o Senhor possa dar uma graça Dar uma missão Dar um poder Na vida desses dirigentes, meu Deus Na vida do nosso pastor presidente Na vida desse ministério, meu Deus Abençoa-la de forma poderosa, meu Deus Nós te agradecemos, meu Deus Amém Mais palma para Jesus Mais palma Aleluia, Jesus Glória a Deus Louvado é o nome do Senhor Glória a Jesus Os irmãos podem se aceitar Glorificando para Jesus Com as palmas bem alegres Os pastoros que tiver lugar aqui no altar Já podem subir Amém, Jesus Glória a Deus Louvado seja o nome do Senhor Aleluia